Eu sempre sonho acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô descendido muito sozinho Não sou um eterno, sei o seu dono É que um carinho na mesa está em mim Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Por que você me esquece e sonha Se eu interessar por alguém Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cura Fala que minha mão só quer da boca pra fora Fala que minha mão só quer da boca pra fora Fala que minha mão só quer da boca pra fora Você me encanta Onde está na boca Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah!